Música Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife Online. E ontem os vereadores decidiram o regime de tramitação do projeto do Executivo com reajuste salarial dos servidores. A decisão foi tomada ouvindo as lideranças. Foi o líder do governo na casa quem pediu dispensa de prazos para que o projeto do Executivo pudesse tramitar em regime de urgência. No plenário, antes da votação, houve discordância entre os parlamentares. Vereador Eurico Freire, do PV. Vereador. Hein? É aerto? Carreira. Impedido. É, verdade. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. O que está se levantando aqui é que alguns membros, por serem, ocuparem outras funções na casa, não podem exercer a liderança. Entretanto, faço uma ressalva nesse aspecto, que o partido está representado aqui dentro da casa. Então, lógico que o líder do partido é o vereador Eurico Freire. Mas, na sua ausência, o vereador Augusto Carreira está presente no plenário, então ele representa o partido e ele pode votar pelo partido. Não é? É, presidente, questão de ordem. Não se trata, na verdade, isso é uma prerrogativa do líder do partido, se posicionar quanto, ou ser o porta-voz do partido, quanto à dispensa de prazo. E acontece que os membros da mesa são impedidos regimentalmente de exercer função de liderança. E esse posicionamento é inerente à função de liderança. Então, dessa forma, eu peço permissão para discordar do vereador Augusto Carreira e fazer essa ponderação. Vamos fazer como sempre fizemos aqui. É o líder e o vice-líder. Então, se o vice-líder, se aqui se faz parte da mesa, então não vamos votar dessa forma. Por sete votos a seis, acabou sendo aprovado o regime de urgência. Mas a vereadora Priscila Krause questionou a votação e recorreu ao regimento interno da casa. Consultando o plenário, o regimento interno, sobre a dispensa de prazo, no seu artigo 196, parágrafo segundo, que trata da dispensa de prazo, diz o seguinte. Somente por três quintos dos líderes partidários presentes em plenário ou substitutos legais poderão ser dispensadas à apresentação de emendas. Recorrendo à matemática, nós tivemos seis votos contrários, mais sete votos favoráveis, o que dá 13. 13 dividido por cinco, para a gente saber quanto é um quinto, dá 2,6. Vezes três, dá 7,8. 7,8 se entende que são oito vereadores e não sete vereadores. Logo, a matéria não pode passar. O presidente Vicente André Gomes acatou as colocações da vereadora e o projeto de aumento dos servidores vai tramitar em regime normal. A presidência da casa tem que, acima de tudo, se comportar como presidente das definições regimentais. A vereadora, a vereadora Priscila Krause, que a partir de hoje eu vou chamar a matemática Priscila Krause, me coloca numa situação de analisar a verdade. E aí a mesa concorda em gênero, número e grau da posição dela. Os integrantes das comissões de finanças e de legislação e justiça fizeram uma reunião conjunta para discutir esse e outros projetos do executivo em tramitação na casa. Foram quase três horas de duração. Uma reunião extraordinária das comissões de legislação e justiça e de finanças e orçamento, que trouxe à Câmara o secretário de administração do Recife, Marconi Múzio, o secretário executivo da pasta, Joaquim Pinto, e a gerente-geral de Folha da Secretaria, Ana Rita Dantas. Vários vereadores e servidores de diversas categorias também participaram do encontro e puderam fazer colocações. O objetivo do grupo foi discutir o projeto de lei do executivo que propõe reajuste salarial de 10,25%, dividido em duas vezes. A primeira parcela de 5% em novembro desse ano e a outra de 5,25% em janeiro de 2015. Segundo o secretário Marconi Múzio, o índice oferecido pelo executivo já está no limite máximo. Ele lembrou que a prefeitura começou as negociações com os servidores com proposta de 2,88%. Lembrou ainda que o projeto de lei aumenta o ticket de refeição de 12 para 14 reais e assegura a data base para janeiro. A gente abriu um processo de negociação salarial desde o início do ano, desde abril, mais ou menos no início de abril, com várias discussões com as categorias, mesas gerais e mesas setoriais. O projeto de lei foi o projeto 20, foi encaminhado para a Câmara recentemente e hoje tivemos uma reunião da Comissão de Legislação e Finanças Conjunta com a participação de alguns servidores para derivirmos algumas dúvidas porque mudamos um pouco o padrão da negociação a partir de agora. Nós criamos nessa lei a data base a partir de janeiro de todo o ano, então a negociação ao invés de ser feita nesses meses como está sendo feita, ela será feita no segundo semestre para ter uma vigência no ano seguinte. No encontro ficou definido que algumas mesas setoriais de negociação serão reabertas, como a da saúde e a da assistência social, categoria que está em greve desde o dia 10 de junho. Foi discutido a questão do aumento salarial, que o índice, a prefeitura disse que não tinha como mais avançar, mas ficou aberta a questão da discussão de setoriais com algumas categorias que já haviam sido informadas na negociação da mesa de negociação. Portanto, como a saúde, como o pessoal da assistência social, então ficou aberta aí uma conversa extra do executivo com essas categorias para tentar avançar nas questões setoriais, que são as questões específicas de cada categoria. Então, é um ponto importante, até porque fica em aberto a mesa para se discutir no próximo aumento dos servidores. Um novo encontro deve acontecer na manhã desta terça-feira, na sala das comissões da Casa, entre vereadores e representantes de cada categoria, para continuar o debate. O projeto de lei do executivo ainda não tem data definida para ser votado em plenário. Aline Mariano aproveitou a última semana do primeiro semestre de trabalho da Câmara para refazer cobranças. Ela pediu a valorização da assistência social no Recife. Servidores da assistência social do Recife lotaram as galerias com faixas e cartazes. Eles vieram pedir apoio aos parlamentares. Lutam pela valorização da categoria, que está em greve desde o dia 10 de junho. Acompanharam atentos aos pronunciamentos dos vereadores. Na tribuna, Aline Mariano foi a primeira a cobrar melhorias para estes profissionais. Produzi um relatório, um relatório esse bastante volumoso, de 19 páginas. Fiz uma apresentação com a presença da atual secretária, que concordou que os problemas eram muitos, no entanto, as soluções me parecem muito tímidas. Não só acerca do salário da remuneração desses profissionais, mas também da questão de infraestrutura e de recursos humanos. Esses profissionais que aqui estão, vereador André Regis, no dia de hoje, são profissionais que estão penalizados, não de hoje, mas de muitas gestões. A gestão passada não fez jus aos nossos centros de referências. profissionais que têm feito um esforço enorme, mas que, infelizmente, não conseguem desenvolver como gostariam as suas atividades. É importante que todos esses relatórios, seja dos mercados públicos, seja da assistência social, seja da habitação, seja a questão do passe livre, que a gente possa ter aqui, por parte do governo, os devidos encaminhamentos, vereador André Regis. O que nós não podemos é termos essa triste realidade que se arrasta em muitos governos. Para o vereador André Regis, é preciso investir em educação. Nós temos a necessidade, de acordo com a Constituição Federal, de garantir a assistência, a previdência e também a saúde. Uma saúde que seja, ao mesmo tempo, universal, integral e também gratuita. Nós temos muitas obrigações, portanto, com o cidadão. A gente tem que assistir aquele que não consegue prover a sua vida numa subsistência digna, que viva com dignidade. E esse é o papel da assistência. E nós acreditamos também que essa assistência, ela estará mais ou menos comprometida do ponto de vista da natureza, do montante de recursos, na medida em que a gente investe mais em educação. Quanto mais a gente investe em educação, menos a gente precisa de assistência. Como no passado nós não educamos bem a nossa população, nós deixamos muita gente fora do sistema, senhor presidente. Essa é uma realidade. Nós temos na nossa cidade um compromisso muito grande com a assistência. Então, se a gente pensar numa perspectiva presente, o investimento crescente e maior zelo, maior atenção com as questões de assistência. E no longo prazo, para que a gente diminua a necessidade de assistência, porque quem é educado prospera e quem prospera vive do trabalho e não necessita da assistência. Nesse caso, é o que a gente precisa investir maciçamente na educação. Então, nós estamos nessa luta que é basicamente que cobre o nosso presente e o nosso futuro. Priscila Krause também mostrou solidariedade com a situação da assistência social no Recife. A senhora conta com a bancada de oposição e tem o respaldo de uma ampla categoria que lhe acompanha e que faz com que a senhora tenha possibilidade de trazer esses assuntos e que continuarão sendo cobrados. E nós estamos aqui para engrossar esse coro pedindo melhorias na área da assistência. Em relação ao passe livre, o presidente da Casa, Vicente André Gomes, disse que o projeto está no prazo e pediu apoio para votar a proposta antes do recesso parlamentar. Eu queria fazer um apelo porque o prefeito, quando mandou a mensagem do passe livre, que era um programa de governo dele, muito antes das manifestações chegar a essa casa, o prefeito mandou o projeto, quando evidentemente eclodiu aquelas movimentações nesta casa e que essa casa, democraticamente, igual à tarde de hoje, recebeu todos os estudantes para encontrar um caminho. Foi criada uma comissão. Essa comissão trabalhou e junto ao executivo ofereceu propostas para discussão do passe livre. Imagine, o passe livre é, eu quero estudar indo no ônibus de graça. É lindo, não tenha dúvida. Agora, eu queria fazer um apelo à vossa excelência. E há um apelo à vereadora Priscila Krause, que também comunga com essa luta de vossa excelência. Para que amanhã a gente bote o passe livre para votar. Para que não entre no recesso, sem o estudante ter a sua passagem gratuita. Para que a gente possa, junto da comissão de finança, dar o parecer e os estudantes passarem a ter direito e voltar no ônibus para estudar. Não é culpa do executivo. Até porque o executivo mandou uma mensagem e depois mudou, aumentando o quantitativo de passe livre para essa casa. Então, está no prazo, está no prazo, mas o recesso é amanhã. E diferente da luta hoje dos servidores, que é que haja prazo, a passagem do ônibus não pode ter prazo, tem que ser de graça já. O líder do governo, Gilberto Alves, também repercutiu as cobranças da vereadora. É importante que a gente fale um pouco daquilo que aconteceu e do que vem acontecendo ao longo de muito tempo. Foi feito um processo de ampla discussão ainda no ano passado, e a gente testemunhou nesta casa quando da votação do reajuste. Eu falei aqui isso na semana passada, inclusive. Quando da votação do reajuste no ano passado, que havia tempo e nós não vimos neste poder um projeto de reajuste de servidores ser votado com tamanha tranquilidade, uma vez que isso foi fruto de um amplo processo de negociação na mesa e, sobretudo, de uma participação intensa e fundamental das representações dos servidores do Poder Executivo. E isso se repetiu este ano. Nós tivemos dois meses de amplas reuniões e discussões. Eu estou de posse aqui, inclusive, de um documento, vereadora, e foi só em função do aceite de uma esmagadora representação dos servidores que o governo pôde encaminhar a este poder o projeto que define o reajuste dos servidores. Porque esta é a prática do governo. Sentar, ouvir, discutir e só encaminhar ao poder legislativo. E, diga-se passagem, encaminhar ao poder legislativo porque a gente sabe também da relevância, da importância e do papel que tem este poder na discussão dessa matéria. E isso tanto é verdade que daqui a pouco estaremos também começando, nessa reunião das comissões, uma discussão com a presença do secretário de administração para que a gente continue a fazer o que a gente já vinha fazendo há muito tempo, continuar a discussão, o debate, a ouvir sugestões, ouvir críticas, enfim, para que a gente possa também, com a participação do poder legislativo, aperfeiçoar essa matéria e poder oferecer a este plenário em votação um projeto aí devidamente discutido e pronto, e ao seu final, pronto a atender a demanda da maioria dos servidores do nosso município. Isso é democrático, isso é respeitar as instâncias de decisões e discussão. É isso que o governo vem fazendo desde o início. É bom que se diga que essa discussão e esse projeto foi referendado, inclusive, eu estou de posse, o documento que foi encaminhado ao secretário de administração, vereadora, ele é assinado pelo secretário-geral da CUT, o senhor Paulo Rocha, e a coordenação do Fórum dos Servidores Municipais, Andréa Batista e Adnaguitan Souza, e subscrito por várias entidades de representação dos sindicatos, dos servidores, e também encaminharam alguns ofícios, aqueles que não subscreveram o documento, encaminharam ofícios ao poder executivo, concordando com aquilo que havia sido pactuado na mesa de negociação. Portanto, o projeto que ora tramita neste poder é um projeto fruto de uma discussão ampla, plural e democrática, como é, na verdade, o feitio e a forma como o governo conduz as questões da cidade e do povo, e, sobretudo, os servidores da cidade do E.C. Aimé Carvalho comentou o resultado de pesquisa divulgada no último domingo, mostrando que acidentes de trânsito e assassinato são as principais causas de morte de jovens no Brasil. O estado onde mais se morre no trânsito, proporcionalmente à população, fica longe dos grandes centros. Rondônia, e a maior taxa de homicídios ocorre em Alagoas, normalmente por motivos banais, e os pais estão perdendo os filhos, vítimas de assassinato. Em 2012, ano de base do levantamento, os jovens dessa faixa etária representavam 27% da população, segundo o estudo. Nesse mesmo ano, cerca de 55 mil jovens morreram e as duas causas principais foram acidentes de trânsito e assassinatos. As três taxas de homicídios mais altas foram encontradas em Alagoas, Espírito Santo e Ceará, segundo a pesquisa. O estado de Alagoas registrou 138 homicídios para cada 100 mil jovens, não tem equiparação na história do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a partir de 10 homicídios por 100 mil é uma situação epidêmica. Já em Rondônia, o perigo está sobre as rodas. Em 2012, foram 47 mortes em acidente de trânsito para cada 100 mil jovens. Rondônia teve essa expansão basicamente devido à frota de motocicletas. Na sequência, aparecem os estados de Piauí e Paraná. Os estados do Espírito Santo e do Ceará aparecem como segundo e terceiro estados do país com a maior média de assassinatos de jovens, mas ainda com um número menor que é o registrado em Alagoas, onde as taxas de homicídio são alarmantes e não tem equiparação na história do país. Luiz Eustáquio lamentou as perseguições religiosas ao redor do mundo. Nós que somos cristãs, que estamos num lugar, graças a Deus, onde as pessoas podem adorar ao seu Deus sem com isso ser condenado à morte. Nós temos esse sentimento de muita tristeza quando nós percebemos que muitas e muitas pessoas estão aí correndo risco sobre as suas vidas porque acreditam em Deus e porque defendem o nome de Cristo. E nós não poderíamos deixar de registrar e de até pedir encaminhar aqui nesta casa para que a gente possa pedir para que essa casa possa encaminhar para aqueles que fazem a diplomacia brasileira. que o presidente pudesse estar encaminhando um voto de apoio, não apenas àquela mulher que foi condenada e hoje está protegida numa embaixada, mas a todos aqueles que têm sido condenados por professar sua fé. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos concordar, presidente, com esse tipo de atrocidade que continua acontecendo no mundo e que nós que entendemos que Deus, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de paz, Ele não é Deus, Ele não é um Deus que quer e deseja que as pessoas matem a outra para poder ter que servi-lo. O servir a Deus tem que ser algo de que as pessoas acreditem e queiram servir-lo, porque Ele não obriga ninguém a servir. Mas ninguém também pode perder a vida porque serve a um Deus. Ninguém pode perder a vida porque serve a um Deus. Então, eu quero registrar e pedir para essa casa poder estar encaminhando aos nossos órgãos diplomáticos do nosso país para que nós possamos estar levando uma mensagem de apoio e uma mensagem também de contestação a todos aqueles que são contra que as pessoas tenham liberdade religiosa, liberdade de acreditar no Deus. Em um projeto da vereadora Michelle Collins quer alterar a lei de incentivo à cultura no Recife. Ela pretende incluir na lei projetos na área de gastronomia. A gastronomia é um ramo que abrange a culinária. As bebidas, os materiais usados na preparação dos alimentos, bem como os aspectos culturais vinculados a esses produtos. A capital pernambucana é considerada o terceiro maior polo gastronômico do Brasil. Ou seja, nós temos uma imensa riqueza gastronômica. A comida pernambucana, a comida recifense, se destaca não só no Brasil, mas em todo o mundo pelas suas delícias. E nesse contexto, relacionada ao aspecto comercial e cultural, a gastronomia é a arte de cozinhar e associar os alimentos para deles retirar o máximo de benefício. A satisfação proporcionada pela comida é um dos fatores mais importantes da vida. Trata-se de uma cultura bastante antiga que surgiu das transformações políticas e sociais da humanidade. A lei municipal, objetivo da alteração que ora estou propondo, tem por finalidade fortalecer iniciativas culturais, bem como facilitar os meios de acesso à cultura, estimulando a divulgação da produção artístico-cultural recifense, protegendo os movimentos, priorizando o produto cultural do Recife e, consequentemente, desenvolvendo o respeito aos valores culturais da nossa gente. senhor presidente e demais membros das comissões parlamentares dessa casa, especialmente da comissão de legislação e justiça, é importante registrar que a matéria não gera despesa ao erário público, já que inclui um segmento cultural nesse sistema. inclusive, já existe norma no Estado de Pernambuco que é a lei estadual número 13.304 de 25 de setembro de 2007, de iniciativa parlamentar, que trata sobre a inclusão da gastronomia na norma que consolida e altera o sistema de incentivo à cultura pernambucana. portanto, o referido projeto de lei objetiva incentivar, difundir, valorizar e preservar os movimentos culturais da nossa cidade do Recife. Notadamente, o ramo da gastronomia por meio das diversas formas de expressão e manifestação, movimentos pelos quais solicito o apoio dos meus ilustres pares para dar celeridade à tramitação deste projeto de lei nesta casa. O projeto de lei ele estabelece que a culinária recifense seja incluída numa lei que já existe a qual essa lei excluía a gastronomia como cultura do nosso município. Então, esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo e, desde já, eu gostaria de pedir aos meus ilustres pares as comissões que pudessem observar com bastante carinho esse projeto. Foi aprovado em primeira discussão projeto de lei que faz homenagem ao jornalista conhecido como Lula Tubarão. Ele dará nome à próxima rua do Recife. Uma proposta do vereador Marco Aurélio. O Luiz Farias, jornalista Luiz Farias, conhecido como Lula Tubarão, ele teve uma grande prestação de serviço como jornalista. Dentre outras, ele foi secretário de imprensa do ex-governador Carlos Wilson Campos e eu, quando soube da morte dele, eu tinha uma lembrança dele e o jornalista Hinaldo Sampaio me ligou dizendo, Marco, por que é que você não presta homenagem a Lula Tubarão? E eu disse, Hinaldo, eu acabei de pensar nisso e aí colocamos para frente esse projeto e hoje os meus pares aprovaram por unanimidade essa homenagem e eu espero que a família e os amigos de Lula Tubarão fiquem contentes com isso. A gente fica por aqui, tenha um ótimo dia e até amanhã. Música